Acredita que uma briga após uma bebedeira pode ter sido a causa de uma agressão que levou um homem à morte. Jota Júnior abre o Cidade Alerta com essa notícia. Vamos ver. Uma briga por motivos fúteis após o consumo excessivo de álcool e drogas. Essas teriam sido as circunstâncias da morte de Maicon Lima Matos, de 33 anos, conforme apurou até agora as investigações da Polícia Civil de Maringá. Foi motivado por uma discussão banal envolvendo os dois ali no caso, por estarem embriagados. Então tudo isso a gente vai avaliar agora através das oitivas de testemunhas. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira, no Jardim Orocola. Maicon foi encontrado gravemente ferido em um terreno. Por estar sem documentos, foi socorrido sem identificação. Para chegar à conclusão do caso, a polícia ouviu várias pessoas, inclusive testemunhas da provável briga. A gente ainda também não recebeu o laudo, isso é apenas informações preliminares. E agora a gente também espera, com oitiva dessas testemunhas, já de fato identificar o autor e já representar para as medidas cautelares que a gente vai avaliar aqui quais as melhores para esse caso. Esse foi o terceiro ataque contra o jovem Maicon. Em 2018, ele teve a residência onde morava invadida na região do Conjunto Cidade Alta em Maringá e foi alvejado por vários disparos de arma de fogo e também golpes de faca. Depois de um tempo no hospital, recebeu alta e voltou para a residência. Alguns anos depois, em 2011, tentaram mais uma vez matá-lo com disparos de arma de fogo. Novamente, ele foi ferido, ficou internado e se recuperou. Esses crimes, de acordo com a polícia, teriam sido cometidos por conta da ligação dele com o tráfico de drogas. Maicon era irmão de Brendo Fernando Lima Rodrigues de Macedo, morto com a esposa e a filha de apenas 45 dias em agosto deste ano no Conjunto Oduvaldo Bueno. Apesar do envolvimento de ambos no mundo do crime, um caso não teria ligação com um outro, informou a polícia. Pelo que nós temos de informação até o momento, não tem nenhuma ligação. Como eu disse, esse fato, que parece de acordo com como foi praticado, sugere que houve ali uma discussão banal envolvendo a ingestão de bebidas alcoólicas e acabou acontecendo essas agressões com facas e por objeto contundente. É isso que nós temos a princípio. É isso que nós temos a princípio.